Você sabia que o Dedé está entre os 100 maiores brasileiros da história? E eu nem tô falando sobre os 100 maiores jogadores brasileiros da história. Eu tô falando dos 100 maiores brasileiros de qualquer área. Em 2012, o SBT lançou um programa para descobrir quem seria a maior e mais importante pessoa que nasceu aqui no Brasil na história. E a lista tinha nomes como Chico Xavier, Tom Jobim, Ayrton Senna, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont e ele, Dedé, que na época era zagueiro do Vasco. De 2011 para 2012, o Vasco estava montando um timaço. Em 2009, eles foram campeões da Série B. Em 2011, campeões da Copa do Brasil. E em 2012, poderiam muito bem vencer a Libertadores e o Mundial se não fosse aquele lance do Diego Souza com o Cássio. Mesmo assim, só se falava em um zagueiro que tinha potencial de ser um dos maiores da história do futebol. Até o Neymar declarou na época que foi o melhor zagueiro que ele já enfrentou na vida. E todo esse hype fez milhares de brasileiros votarem para que Dedé ficasse pelo menos entre os...